E fala galera, beleza? Sou o Damas, tô aqui com vocês para mais um vídeo E no vídeo de hoje, pessoal, como vocês viram no título, vou ensinar vocês a como desativar a sua conta do Facebook Então fica ligado até o final do vídeo, já aproveita, já me ajuda, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para mais pessoas Agora vamos lá, pessoal, para o procedimento sem mais enrolação Vamos entrar aqui no nosso app do Facebook, lembrando que meu Facebook está atualizado, pessoal, na versão mais recente E aqui, pessoal, no Facebook, vamos selecionar o nosso perfil no canto superior direito, abaixo do ícone das mensagens Já aparece aqui nossa foto, esses três tracinhos Selecionei aqui meu perfil, pessoal, carregou aqui E aqui vamos descer até o final da tela e procurar por configurações e privacidade, que é a penúltima opção Dou um clique em configurações e privacidade Agora eu vou selecionar a primeira opção configurações Cliquei aqui em configurações E aqui, pessoal, vamos selecionar a nossa central de contas Que aqui vai estar os dados pessoais, senhas, segurança e preferências de anúncio Selecionei aqui central de contas E agora, pessoal, vamos selecionar aqui a opção Dados pessoais, logo abaixo aqui de contas Selecionei dados pessoais Vai aparecer aqui essas informações De contato, dados de nascimento e propriedade e controle da conta Vamos selecionar Propriedade e controle da conta E agora você vai escolher o que você quer fazer No caso, a gente quer desativação ou exclusão Vamos selecionar a opção 1 E vamos marcar aqui agora a conta que a gente quer No caso aqui, como eu só tenho esse Facebook Vai ser esse daqui mesmo Selecionei Marquei aqui a opção desativar Lembrando, pessoal, que quando a conta é desativada O perfil principal serão desativados Seus nomes e fotos serão removidos da maioria dos itens compartilhados E você poderá continuar usando o message Vamos clicar em continuar Agora é só digitar a sua senha Que já vai desativar a sua conta do Facebook E lembrando, pessoal, que para ativar novamente É só você fazer o login no Facebook Bom, essa era a dica que eu tinha para vocês hoje Então se você gostou, aproveita e deixe seu like Se inscreve no canal E eu vou ficando por aqui E tchau, tchau